Em geral, não aprecio a ideia de que a gente tem que comemorar de um jeito, que exista um script para uma comemoração. Eu sou super a favor das comemorações, inclusive quando é para a gente refletir sobre coisas ruins que aconteceram, coisas ruins da nossa história. Eu acho que o momento do número redondo, 200, faz com que a gente reflita sobre como nós estamos, o que nós fizemos, o que nos trouxe até aqui, faz a gente refletir toda uma jornada. E isso é oportuno.